Oi, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Road Race Club e nessa semana vamos continuar com o nosso especial dos carros esportivos brasileiros. Se na semana passada a gente mostrou aqui o SP-2, nessa semana como havia prometido eu vou estar mostrando aqui o Miura 1990, quase que eu chamei ele de SP-3. Galera, é só o tempinho para me reconstituir da falha aí e já volto aqui com vocês. Valeu! Então, retornando aqui, hoje eu vou mostrar com mais detalhes o Miura. Ah, não contando com os detalhes porque o Miura não tem muitos informes técnicos dele, diferente do SP que tinha até altura, que falava que era 1,20m de altura aproximadamente, para você ter uma ideia, eu tenho 1,90m que não caberia nesse carro. Esse aqui não tem muitos informes técnicos dele não. Para variar, o Miura era de uma fabricante nacional que produzia no Rio Grande do Sul. Contudo, esse fabricante deixou de existir quando houve a abertura do mercado brasileiro às importações. Não tinham competitividade para enfrentar da forma que foi as importações de carros. O que tinha de interessante nesse carro para te falar? Ah, ele era feito com fibra de vidro e um chassi tubular, diferente aqui do SP-2, que era feito com aço, com ferro e sem o chassi tubular, se não me engano. E o que que acontecia? Esse carro ficava pesado e esse carro era bem mais leve. Esse carro já tinha uma potência bem melhor. Ah, mas esse aqui também já estava no início da década de 90, a produção deles. Esse tanto que esse é um Miura, é 1990. Sim, inclusive esse é um dos pioneiros a usar o freio ABS. Ah, mesmo em Brasil. Então vamos olhar aqui atrás o conjunto de faróis dele aqui atrás. Uma outra característica interessante é que falava que o Miura era a Lamborghini brasileira. E para falar a verdade, ele lembra um pouquinho a Lamborghini. Eu acho esse carro extremamente charmoso. Eu acho que foi uma pena a fábrica dele ter falido, ter deixado de produzir, porque é um carro muito bonito. Eu acho que para a época tinha um designer até muito avançado. Ah, os faróis dele retrátil. Sim. Ah, vamos olhar aqui a lateral. As portas dele. As portas dele, diferente da Lamborghini, abria da forma normal. Ah, uma janela aqui atrás, achei isso muito legal. Então, a Miura parou de produzir em 1990. Fechou as portas em 1992. Contudo, aceitou-se nos encomendos até 1995. Então, o último Miura que vocês vão ver rodando aí na praça é de 1995. Já o SP2, ele deixou de ser produzido lá na década de 70. Inclusive, foram pouco mais de 10 mil unidades desse carro produzido. Então, se você vê um desse aí na rua, se ele estiver mais ou menos bem, ele deve custar uma nota preta de verdade. Hum, vamos lá. Vamos olhar aqui a traseira dos dois. Ah, na questão da traseira, eu prefiro o Miura. Na lateral, nas laterais, é... O SP2 tem um pouquinho mais de esportividade, na minha opinião. Agora, vamos olhar a frente desses dois aqui. Nossa. Eu sinto muito, mas o Miura, pra mim, ganha de novo. Ah, tem mais um detalhe aqui pra empatar... Ah, essa briga. Se a gente olhar por cima desses dois carrinhos, por cima desses dois carrinhos, eu ainda acho que a janela do SP2 tem uma vantagezinha. Então, pra mim, nos pontos, venceria o Miura. Galera, deixem o seu like. O que vocês acham? Vocês concordam comigo que desses dois aí, o Miura é o mais interessante? Se caso sim, deixem aí nos comentários. E uma boa semana pra vocês. E até a próxima semana. Cuidem-se bem. Obrigado.